A cidade sou eu, o canto dessa cidade é meu A cor dessa cidade sou eu, o canto dessa cidade é meu Porque eu vou no meu pé, eu vou no meu pé Pela cidade unida, o canto do colchê 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 Eu me sinto, eu fumo, eu como, eu não há O canto da África, o inconsciente da África Dizendo não, não Salve a dor, salve a dor Salve a dor da América Salve a dor Pela cidade unida, o canto do colchê Pela cidade unida, o canto do colchê E a coisa mais linda de se ver É o elealê O mais belo dos velhos Sou eu, sou eu Lou груstê Pela cidade unida, o canto do colchê Pela cidade unida, o canto do filhotê Pela cidade unida, o canto do colchê Vem morar comigo Vem Tudo é permitido Vem Vem morar comigo Vem Linda não combina com bandido Você só rima Com um verso mais bonito Não posso me passar Passar Lá só no amor Me prometo Toda noite e todo dia Eu creio